Se você quiser aprender gramática de uma maneira diferente, aí eu recomendo a minha gramática de uso da língua inglesa, claro, né? Vou vender meu peixe aqui também, porque aqui você vai aprender a gramática como ela é na prática, e não por meio de regras, termos técnicos, aquelas coisas todas. Claro que eu falo um pouquinho disso, mas eu tento mostrar como que é o uso do Present Perfect na prática, como que é o uso do Past Simple na prática, como que é a questão de aprender preposições de modo natural, não por meio de regras, se é que tem regras para aprender preposições. Então, você já está aí com um materialzinho bacana. Denilson, mas assim, eu não tenho dinheiro para livros, eu quero sites. Bom, aí tem sites de gramática, né? Só que geralmente são sites mais voltados para a área acadêmica, enfim, você pode pesquisar. No meu site, inglesnapontadalingua.com.br, tem várias dicas de gramática de nível básico, intermediário e avançado. Algumas têm até atividades para vocês fazerem e praticarem. É só uma questão de sentar, usar a barrinha de busca e se organizar para aprender inglês. Então, o material ali no meu site é que não falta. Vocês vão encontrar muita coisa com certeza.